E aí Essa aí eu queria que o Paulo Vitor venha essa aqui dessa uma ajuda Já sabe qual é, né filho? Chega aí, radiação Aí qualquer coisa estranha aí, relembra Alienação, devastação Aí mano Tô pagando o Valir Júnior Vai Júnior Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?